Vamos falar também de outros assuntos, pode colocar as imagens na tela para você, as meninas do Brasil, que estão aí em clima, claro, a craque, né, a nossa querida Marta, a rainha do futebol, e é claro que existe toda uma união do grupo, né, na busca pelo título inédito, para homenagear tudo o que a Marta representa para a modalidade não só para o Brasil, mas também para o mundo todo. E o Brasil realmente estreou muito bem, nós percebemos não só pela vitória contra a equipe do Panamá, mas o comportamento da equipe em campo, nos bastidores e os treinamentos firmes também da equipe da seleção brasileira, já visando a próxima partida. Depois de amanhã, sabadão, sete da manhã, você já tem aí, é claro, um compromisso, torcer para a seleção brasileira. Olha só que imagem legal, torcedores acompanhando, as crianças também acompanhando os treinos. Aliás, a atacante Lauren, ela deu entrevista coletiva durante a semana e fala a respeito do jogo que vem por aí contra as francesas. É pedreira, hein? É claro que todo jogo de Copa é muito difícil, é Copa, a gente está vendo os resultados das outras equipes, o quanto os placares estão apertados, o quanto os jogos estão sendo difíceis, mas essa estreia, sim, trouxe confiança para o grupo, isso é muito importante. Acho que a gente, além de ter ganhado, ter feito um bom jogo, ter sido consistente no jogo, favoreceu isso, a gente realmente ganhou confiança para o próximo jogo.